Vamos lá, você deixou de usar o gás, tá muito caro, tá muito caro, e agora tá usando fogo a lenha, você regrediu um pouco, e com isso você tá vendo que foi bom, porque você já economizou aí 2, 3 gás, 4 gás, eu economizei 30 reais, 400 reais, mas você sabia que todo lado positivo existe algo negativo lá, tem exceções, logicamente, mas todo remédio, ele é positivo, ele faz causar alguma melhora em um lado, mas ele sempre vai ter aquele efeito colateral, mesmo que seja o menor possível. E eu poderia dar vários exemplos aqui de coisas que estão, que estão dando ruim, né, você trocar seu gás por fogo a lenha, né, poderia dar exemplo da natureza, do, poxa, efeito de estufa, por aí vai, mas tem um melhor, tem um melhor, a tua saúde, a tua saúde, né, fumaça, você regrediu, né, você acaba de regredir, você, como você regrede, você sabe que antigamente, né, pelo menos eu espero que você saiba, que antigamente as pessoas viviam menos, né, não só pelo fogo, não era só pelo fogo que era fumaça, era entre outras coisas a mais, né, como medicina, que evoluiu muito, que eu acho que a principal caso foi a, na prática também foi a medicina, né, doenças que são reveladas muito mais rápido, remédios que são feitos muito mais rápido e, assim, descoberta a doença que, caramba, aí, esse progresso, né, isso que, e alimentos também, é, poxa, remédio e, poxa, entre outras coisas a mais, mas o fogo também tá associado a isso aí, a evolução do fogo, e você acaba de regredir, e esse exemplo é excelente, porque é um exemplo da tua saúde, é, tu já economizasse 3 gás, 4 gás, 5, 10 gás, não sei, não sei quanto tempo que você começou a fazer isso, mas você já parou pra pensar que você tá perdendo saúde com isso, você tá perdendo tempo de vida, você tá perdendo qualidade de vida, longevidade, você tá perdendo tempo, você tá pagando com o futuro a fumaça, inalando essa fumaça, inalando essa fluidez que você está recebendo hoje, você tá pagando com o futuro, você economizou aí 300 reais, e você perdeu 6 meses de vida, 1 ano de vida, economizando 1 mil reais, vou colocar aqui, né, 10 botijões, será que isso vale a pena? Será que vale a pena? Porque eu garanto que tem pessoas por aí que pagariam 1 milhão, ou mais, para ter mais 1 ano de vida, tem pessoas que pagariam muito, pagariam 1 mil vezes isso que tu economizou, para ter mais 1 ano de vida, para ter mais 6 meses de vida, para ter mais 1 mês de vida, e tu tá jogando fora esse mês de vida, tu tá jogando fora, tu tá jogando fora, tu tá destruindo, teu futuro, para economizar agora, é bem parecido, é bem associado com quem se endivida, né, quem se endivida é bem parecido, porque quem se endivida é a pessoa que ela gasta o do futuro, gasta o que o futuro dela tem hoje, ela adianta, ela traz o futuro para hoje, ela traz o futuro para hoje, ah, eu não tenho, poxa, eu não tenho como comprar um carro de 30 mil, não tenho, caramba, tá ousado, mas, poxa, eu não tenho, vou atrasar o meu futuro para hoje, né, vou atrasar o meu futuro para hoje, eu me divido, me lasco todinho, pago 300 parcelas de não sei quanto, né, fico pagando para o resto da minha vida, vida, mas trago, mas compro esse carro, fico pagando para o resto da minha vida, e o teu futuro vai perder com isso, tu no teu futuro vai perder com isso, porque tu vai estar cheio de dívida no futuro, tu vai estar pagando, 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 o pior é os juros, os juros, e se por acaso tu atrasa isso, caramba, teu futuro já era, agora imagina se não for uma casa, se não for um carro, se não for um carro, se não for um carro, se não for uma casa, ou se não for um carro muito caro, teu futuro que está pagando, quando tu adianta o teu futuro, tu traz para hoje, né, o que tu não tinha, tu vai pagar juros, mesma coisa quando tu investe, quando tu investe, tu dá dinheiro para teu futuro, tu dá dinheiro para teu futuro, e tu dando dinheiro para teu futuro, está ganhando esses juros que outras pessoas estão pagando, estão trazendo o futuro dela, para junto dela, trazendo o recurso que ela não tem, o recurso que ela vai ter no futuro, trazendo para agora, né, essas pessoas estão pagando juros para quem está investindo, para quem está colocando seu dinheiro ali, né, à disposição, e quando volta, volta com juros. Vê a similaridade, é um garantindo, botando mais dinheiro para o futuro, enquanto a maioria torrando o futuro, quebrando, acabando com o futuro, trazendo esse recurso para perto dela, trazendo esse dinheiro, né, que ela não tem agora, o dinheiro que ela vai ter ainda no futuro, se ela ter, se ela tiver, que eu vejo aí, né, a inadimplência está gigante no Brasil, 70% das famílias brasileiras estão endividadas, de 70%, nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, alguns já estão na inadimplência, mas 70% é tanta coisa que vai ter muito inadimplência por aí, vai ter muito, desemprego está subindo, né, então, caramba, complicado essa situação, complicado, isso é porque a facilidade de crédito está enorme, e as pessoas adiantam o futuro, botam o futuro para hoje, sem saber que o futuro que está pagando, sem ter essa mentalidade, que o futuro que está pagando, o que tu está fazendo hoje, o que tu está comendo hoje, o que tu está comprando hoje, o que tu está comprando de serviço, realizando serviço hoje, tu está pagando com o teu futuro, isso é o endividado, já o investidor, ao contrário do endividado, ele está garantindo mais futuro, mais futuro mais rico para ele, o futuro com mais recurso, o futuro com mais fortuna, o futuro com mais e mais, o futuro mais digno, espero que tenha captado essa mensagem, e é isso aí gente, vamos lá, vamos ao progresso, simbora. Caramba, que irado, te ver aqui no final do vídeo, isso, puxa, eu agradeço, mas agora eu quero te presentear, eu quero te dar um presente, ainda melhor, grátis, coisa grátis aqui, né, coisa sensacional, coisa premium, veja só, só entre nós aqui, aqui embaixo na descrição, eu deixei uns links, que são de algumas playlists, que eu fiz, está quase lá, treinamentos, algumas partes de treinamento, tem vídeos sim, que eu fiz específico para o YouTube, mas tem algumas partes dos treinamentos aí, aí você dá uma olhada, vê o que você quer se desenvolver, tem marketing digital, inteligência emocional, poder pessoal, foco em produtividade, tem também sobre investimento, como investir em organização financeira, poxa, tem várias coisas aí, assim, prêmio, coisa premium, então, entre nós aqui, está aí, né, confere lá, vai que você, poxa, gosta, se você gostou desse vídeo aqui, que você assistiu, esses daqui, que você vai assistir agora, que está aí embaixo, é sem palavras, para nós, então, deixa essa oportunidade em suas mãos, vai lá. e aí, e aí, Obrigado.